3, 4, 3 4, 5, 6, 7, 8 Na bebedeira, sem saideira, tô de bobeira, na sexta-feira, na pavodeira, tô rabiscando, sem dar montada. Na bebedeira, sem saideira, na bola de bobeira, na sexta-feira, na pavodeira, tô rabiscando, sem dar montada. É, reserva a bênção e uma beijada que a gente tá chegando aí, que é pra brindar a vida e a felicidade, hoje eu venho em sorrir. Eu tenho duro a semana inteira e tenho meu direito de suar. Tô em campo sem fazer falta, sou um habitoso mato, se abriu sorriso eu pego, na vida de amor que abraço. Eu grito a liberdade, o meu samba é o mesmo espaço, e cantando pela cidade, nunca deixo pela amizade. Na bebedeira, sem saideira, tô de bobeira, tô de bobeira, na sexta-feira, Na pavodeira, tô rabiscando, sem dar montada. Eu vou ficar na bebedeira. Na bebedeira, sem saideira, tô de bobeira, na sexta-feira, na pavodeira, tô rabiscando, sem dar montada. E toma, toma, lê. Lê 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 l Pois é linda, para de caô. Bom demais. Som, ei, som, ei, 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 som. Iniciando mais um barzinho da Nova Metrô, mandar um abraço para todos que já estão compartilhando, bombando a live, começando agora, mas já está bombando a live aqui. Estamos com para de caô e gamadinho. Vamos agradecer mais um programa aqui, segunda vez do Para de Caô, primeira vez do Gamadinho aqui com a gente. Seja bem-vindo, agradecer de verdade a presença da rapaziada. Estamos aqui, Zé, mais um programa. É, mais um programa, mais um sábado aqui na Alvorada, em Alvorada, que o pessoal que não conhece, primeiramente mandar uma boa noite para todo mundo que está curtindo a live, né, junto com a gente. Está bombando a live, bombando a live. Alvorada aqui, Bar da Lapa, que fica aqui na rua Zero Hora, Avenida Zero Hora, número 1234, sempre tem esse evento conosco aqui, todos os sábados, sempre um maravilhoso evento, né. E hoje, hoje estamos bem representados aqui, né, ô Ginabella. Demais, demais. Aqui vai ser aula. Queria mandar um abraço aí a todos que estão chegando, compartilhem. Estamos aqui com um grande grupo de Porto Alegre, um dos novos grupos aqui, que a gente teve o prazer de conhecer o ano passado, o Para de Caô, já participou com a gente lá do Acústico da Nova Metrô. Bombando, estava vendo lá, 60 mil acessos a uma música, 80 a outra. Demais, cara. Graças a Deus. A gente pegou. Felipe, apresenta pra gente aí a turma, apresenta pra gente a rapaziada aí. Vamos representar então a banda Para de Caô. No Recorreco, cantor e voz, Igor Vaz. Eu, no pandeiro e voz, Tuiuca, Cavaquinho e voz. No baixo, temos o Abner, o Monstro. Na viola, o nosso violeiro Juninho. Nosso rebolo, o Dodô. Nego Dodô. E na surda, o Cris, Prince. Cris Prince. Esse é o time do Para de Caô, rapaziada. Vem fazendo um semanal. Eu vi um vídeo hoje do semanal de vocês. Atrás tem um espelho, tem um vidro, né? É, um vidro, um vidro. Onde é que é aquele projeto ali? É na Baltasar, ali, bem pertinho do triângulo. Número 442, no Capitão Jack. Ah, liga o Capitão Jack. Toda sexta-feira, toda sexta-feira. Bicho, pega. Que legal, pô. Que legal. Gamadinho, seja bem-vindo. Obrigado, Juninho, sempre pelo carinho, pela oportunidade, pelo espaço de sempre. Tamo junto. Sou uma verda, rapaziada. Caramba, hein? Falei com o Tuiuca sobre o Gamadinho, sobre esse projeto aqui. Falei com ele, acho que umas duas semanas. E ele pegou e... Juninho, me manda o material. Tuiuca aqui, ó. Queria pedir uma salva de palmas para o Tuiuca aqui. Tirou todas. Tirou todas as músicas do EP. Tirou a vera, né? Não trabalhe sozinho, não trabalhe sozinho, rapaziada. Me ajuda aqui. Tá aí. Rapaziada, vamos de som? Vamos de som, enquanto a gente, o pessoal vai compartilhando aqui. Compartilhe, estamos iniciando mais um barzinho da Nova Metrô. Hoje, com para de caô, Gamadinho. Daqui a pouco tem roda de samba com o grupo Vibração. Geral compartilhando aí. Tô apavorado com a live. Compartilhei aqui, já. Compartilhei também. Bora compartilhar. Grupo para de caô, Gamadinho. Simbora? Vambora. Fazer mais uma música do meu EP, que foi produzido por Suel e Alan Lima. O nome dessa música é Pensando Besteira. A música de Suel e Alan Lima. Um, dois, um, dois, três. Tô apaixonado, não mando recado. Se eu te ver eu fico assim, pensando besteira, besteira. Um beijo molhado, no escuro do quarto. Você se jogando em mim a noite inteira, inteira. E tá faltando o quê pra gente se beijar? Se eu tô sobrando eu vou, vamos compartilhar. Saber que eu te quero, você tá perdendo tempo. Eu quero te assumir e ficar só com você. E desfilar contigo pra quem quiser saber. Na rua é minha cama. E uma feira na cama. Vem se apaixonar. Fazer amor comigo até a cansar. A vida inteira é a gente namorar. Gostoso. Gostoso. Vem se apaixonar. O dia todo. O dia todo. O dia todo. Vem se apaixonar. Seu amor comigo até a cansar. A vida inteira é a gente namorar. Gostoso. O dia todo. Tô apaixonado. Como recado. Se eu te vejo eu fico assim. Pensando besteira. Besteira. Um beijo molhado. No escuro do quarto. Você se jogando em mim. A noite inteira. Inteira. E tá faltando o que? Pra gente se beijar. Se tá sobrando amor. Vamos compartilhar. Sabe eu tô te querendo. Cê tá perdendo tempo. Eu quero te assumir. Ficar só com você. E desfilar contigo. Pra quem quiser saber. Na rua é minha cama. E uma feira na cama. Vem se apaixonar. Fazer amor comigo até a cansar. A vida inteira é a gente namorar. Gostoso. Deixa eu chorar passar. Eu tô comprometido em te amar. O dia todo. O dia todo. O dia todo. Vem se apaixonar. Fazer amor comigo até a cansar. A vida inteira é a gente namorar. Gostoso. Deixa eu chorar passar. Eu tô comprometido em te amar. O dia todo. Tô apaixonado. Não mando recado. Se eu te vejo e fico assim. Pensando besteira. Lindo, lindo. É isso aí. Que isso. Vamos bater palma aqui, pô. Pois é lindo, hein? Pensando besteira. Manda mais uma do EP do Gamadinho. Lembrando, tem a música Pedido, Abelidoso Nato. Pensando besteira. Zero um. E zero um. São as quatro faixas, né? Isso. Isso aí. Pessoal que não conhece o Gamadinho aí, o Gamadinho fez parte de um grupo. Posso pedir aquela? Posso? Pode sim. Posso? Sua Yuka. Grande sucesso na voz do Gamadinho quando fazia parte do grupo Estilo X. É esse sucesso aqui que agora vocês vão associar a pessoa pra quem não associou a pessoa ainda. Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixei em paz Não foi assim como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo no bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar? Desconfiar Se é simples entender Mas se é assim Que é mesmo o fim Saiba eu não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou mais Se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Não vou me arrepender De nada Se é um fim O que fazer Se você sabe Então me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou mais Se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é um fim O que fazer Se você sabe Então por favor Não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixei em paz Não fui assim Como pensou Não há um outro alguém Meu coração Sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo no bar No celular Amigos Todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Mas se é assim Que é mesmo o fim Saiba eu não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois Foi o culpado E quem errou mais Se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é um fim O que fazer Se você sabe Então me diz Se você sabe Então me diz Qual de nós dois Foi o culpado E quem errou mais Se vacilei Você também Se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Sou por amor Não vou me arrepender De nada Se é um fim O que fazer Se você sabe Então me diz Então me diz Então me diz Então me diz Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a ler as mensagens aqui Para o pessoal poder Tem o Kleber dos Santos com a gente Vitor Luiz Mandando brabo demais Vanessa Ribeiro Família Ribeiro Ligadinha Aqui na programação da Rádio ao Metrô Minha irmã Zé Minha irmã É irmã? Olha aí ó Família Juntinho com a gente aí Daiana Moraes Rafael Santos Rafael Azevedo Amo muito essa música Vitor Luiz aqui Mandando camisa 10 André Luiz André Felipe dos Santos Essa é a música Gleidson Paim Rafael Santos Gildi Amante Essa música é muito top Mano tem gente aqui Estou mandando mensagem Lá de Manaus também De Manaus Eu vi, eu vi De Manaus aqui Vamos ver quem mais O André Felipe dos Santos Falando que quer CB Vamos ver quem mais Que está aqui junto com a gente Vou até dar aqui ó Glaucian Silva de Oliveira Alô Manaus aqui Dando junto com a gente ó Só elogios cara Só elogios E aquela Sempre digo aquela coisa né Juliano Diga seu nome E a cidade De onde está falando Que pra gente poder dar moral aqui Né? E lembrando Por falar em moral Que esse programa só é possível Já estava esquecendo aqui de falar Esse programa só é possível Através da JC Cabeleireiros e Barbearia Que fica aqui em Porto Alegre aqui Barbearia diferenciada Tem embelezamentos de mãos e pés Alongamentos de unhas Mechas e muito mais No coração de Porto Alegre Alina Doutor Flores Número 98 Sala 11 Em frente às americanas E a Opperman Gestão e Consultoria Condominial Depois eu passo o telefone né? É isso aí Pessoal que não está entendendo nada Pessoal que está chegando na live aí Esse é o projeto Barzinho da Nova Metrô Que acontece todos os sábados aqui na Lapa E todas as terças Lá na frente Do Opinião No Boteco T Essa terça Próxima agora Dia 10 Tem Fashion Week com a gente E total sintonia Diretamente do Rio de Janeiro E Dia 21 Pela primeira vez Em São Paulo Tem o Barzinho da Nova Metrô Entrevistando Lucas Morato Pessoal de São Paulo aí Só chegar lá Perto do aeroporto de Congonhas No Aloha 77 E o Junior Belo E o Leandro Brito Vamos estar entrevistando Lucas Morato Refla E ainda Claudinho de Oliveira Grande programa Dia 21 A partir das 19h Aproveitando Aproveitar Foca em mim aí Pessoal de São Paulo Pessoal que não conhece A gente tem a nossa página Pagoteando Que nos ajuda nas publicações E eu queria Desde já Desejar um grande Feliz aniversário Né cara? Pro nosso parceiro Roberto Da página Pagoteando Tá de aniversário hoje E tudo de bom pra ti meu irmão Muita paz, saúde Prosperidade Pessoal que não conhece Acessa a página Pagoteando Mais de um milhão né? Um milhão e meio Um milhão e meio De inscritos na página Grande abraço pra ti Um beijão meu Olha os parceiros aí Que fazem o programa Barzinho da Nova Metrô Atingir o Brasil inteiro Felipe Rapaziada Queria que vocês Dessem o cartão de visita O pessoal que tá assistindo aqui Diretamente de São Paulo Rio de Janeiro, Manaus A gente tá vendo aí Quem é o Para de Caô Queria que vocês Presentassem pra gente aí Porque eu já conheço Sou fã de vocês Já falei E assustou né? Quando chegaram com um papo Urbitar aquele dia Você assustou mano? Caramba mano De onde que saíram mano? De onde que saiu que a gente não conhecia? É difícil É difícil ter um cantor bom Num grupo E eles tem dois Exatamente Dos guris lá no pagode E o pagode E o pagode começou a bombar cada vez mais A galera pediu pra gente montar o grupo Graças a Deus A gente vai fazer o nosso aniversário Agora de três anos Três anos Muitas coisas dando certo A gente tá conseguindo lançar Nossa segunda música de trabalho Boa Com o Lago na pista Na rádio Nova Metrô A música se chama Dois Anos Dois Anos Composição do Vitor Ferreira Nosso parceiro do Banjo Que não pôde vir hoje Boa Tá o que que vai sair aí? Vai sair ela já ou não? O que que vai sair aí? Agora a gente pode fazer um minutinho aqui Com vocês Com vocês Compartilhem Estamos aqui Barra de Caô e Gamadinho Barzinho do Nova Metrô na Lapa Vem pra Lapa Avenida Zero Hora 1, 2, 3, 4 Ainda tem roda de samba Com o grupo Vibração A partir da meia-noite Simbora? Ei, Tatri! Eu quero lhe dizer Vou contar pra você A minha alegria Você vai perceber E se quiser vai ver Tudo o que eu fiz um dia Você podia saber Fui para desvendar A minha fantasia Tudo o que aprendi Tudo o que conheci Valeu a pena Valeu a pena descobrir Quero lhe falar É bom viajar Tô cabelo Tô cabelo Muda fora Tô cabelo Nova York É bom Paris é demais Algo que eu não vou esquecer Jamais Não, não, não Jamais Jamais Nam, não, jamais Eu quero lhe dizer Vou contar pra você A minha alegria Você vai perceber E se quiser vai ver Tudo que eu fiz um dia Fui pro lado de lá Fui para desvendar A minha fantasia Tudo que conheci Tudo que aprendi Valeu a pena Valeu a pena descobrir Quero lhe falar É bom viajar Meu cabelo muda fora Na maior que é bom Paris é demais Algo que eu não vou esquecer Jamais não vou Vai te lavar o metrô Jamais não vou Jamais Jamais No, no Jamais No, no Jamais Eu sei que ela nunca mais apareceu E a minha vida muda sempre Mentamente Como a luz que não volta Pelo céu E veste tanto com o presente Quanto ao zento Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não sou fidente Mas sei o rumo do seu coração Vem me dar Vem me dar Que o amor Invada a sua casa Coração Que o amor Invada a sua casa Coração Que o amor Invada a sua casa Não caia Não caia Não caia Não caia Não caia Na navalha E mostra a sua casa E sangra Eu sei que você precisa descobrir Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Alô, Tuiuca Elas pensam que a gente tá de bobeira, parceiro Jamais, Igorzinho, jamais Nunca, nunca Camadinho, a gente nunca de bobeira, não Alô, Tuiuca Dá o papo reto pra ela Dá o papo reto Se liga aí E se você quer brincar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu peito Pode ficar isso que eu estou devendo E se você quer brincar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou, se enganou, se enganou Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou devendo Se liga só, se liga só Pode tirar o seu time de campo Pois meu coração é do tamanho de um trem Igual a você Eu já peguei mais de cem Pode vir quente que eu estou devendo E se você quer brincar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou, se enganou, se enganou Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou devendo Se enganou meu bem E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou devendo Se liga aí Se liga aí Pode tirar o seu time de campo Pois meu coração é do tamanho de um trem Igual a você Eu já peguei mais de cem Pode vir quente que eu estou devendo Se enganou meu bem E acha que com isso estou sofrendo Jamais, jamais, jamais Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Vem meu balanço, vem, 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 vem Vem se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Pode balançar, pode balançar Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir, pode vir Pode vir quente que eu estou fervendo 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 Pode vir, gente, que o caô tá fervendo Vamos bater palmas Pois é lindo, hein, Gamadinho, o balancinho, aquele gostoso Demais, hein, cara? Bom demais, hein? Curtiu? De verdade, hein, Júnior? Rapaziada, de verdade Para de caô aqui com a gente E Gamadinho, barzinho, drama, entrou o Maurício Maurício, vai vir daqui a pouco Oba! Zé Quase igual, né, cara? É, Zé, vamos pros recados aí Mas é tudo pretinho Tem a Bruna Araújo falando aqui pra nós Que Bruna Araújo Ah, amor, não tem culpa Mandou aqui pra nós Aqui a Ana Silva Michelle Costa pedindo pra todo mundo brotar na lapa Wellington Silva Mandou isso aí, mano Voz de ouro, canta demais Meu primo e irmão mandando aqui Parceiro da cruzada, hein, cara? Demais, cara, demais O programa até... Vai ser um pouco mais curto hoje Aliás, a gente vem conversando isso pra fazer um pouquinho A gente já viu algumas pesquisas aí É difícil as lives durarem duas horas E as nossas sempre duram duas horas Aliás, queria mandar um abraço aqui pro Rogério Especial Porque ontem a gente realizou o projeto Barzinho da... Barzinho não, né? Pagodão No meio do Pop Center Projeto no meio do Pop Center Onde teve a roda de samba com 100 limites E foi super... Deu super certo o projeto, né? A gente sempre teve a ideia de fazer um pagode Dentro do Pop Center Pra quem não sabe É o camelódromo E a gente conseguiu fazer uma roda de samba No corredor da direita ali Com... Eu vi, eu vi nos stories lá Eu vi, tava legal Tava bem legal Cara Literalmente botamos pra tremer lá Botamos pra tremer o negócio É, eu queria falar Mas a gente ficou com medo ontem lá O pessoal puxou o Tia Anastácia Eu achei que a gente ia cair lá na... Na Júlia dos Castilhos Verdade Os próximos vão ser lá no corredor Lá atrás Mas queria mandar um abraço pro Rogério Pro Vanderlei Que acreditaram no projeto da Nova Metrô E ontem fizemos o pagodão Dentro do Pop Center Hoje, às 16 horas A gente entrevistou o Dilcinho Teve uma grande entrevista com o Dilcinho hoje Que está em Porto Alegre desde ontem Se apresentou ontem Aliás, em Caxias Ontem, hoje, em Canoas E amanhã, está em Porto Alegre E é sobre a agenda Que eu quero falar aqui com o meu amigo Gamadim Que está aí fazendo um tour Nesse final de semana também Em Porto Alegre Queria que tu falasse pra gente aí, Gamadim Isso aí, Júnior Ontem eu estive no projeto Alindo Samba Hoje eu estou lá no Pirica Na quadra da Praiana também Vim aqui Ser agraciado com o som dessa rapaziada Te agradecer mais uma vez Pelo carinho de sempre Pela oportunidade de sempre Muito bom vir aqui Poder mostrar um pouco do meu som Falar um pouco da minha vida E fazer um som com a rapaziada de verdade Que já sou fã Para de caô Rapaziada Eu que sou teu fã Amanhã nós estamos no QG Assis Brasil QG Assis Brasil Boa É perto de vocês ali, né Perto da Baltazar ali, né Pertinho, pertinho ali Do nosso semanal Toda sexta-feira ali O Capitão Jack Como é que está lá o semanal lá, pô Está bombando Cara, eu vi os vídeos Está bom demais Está gostosinho Nessa sexta agora É a roda de samba do Temperô Nossos amigos Temperô Boa Então está lá Sexta-feira Na edição passada Estava rapaziada Partiplay Está gostosinho Os patas de urso Já passaram por lá também Já passaram lá Show de bola É bem legal É o Jackson, né É o Jackson, o proprietário lá, né Vamos dar um abraço para o Jackson também O Jackson É É isso aí Sexta-feira, hein Sexta-feira então Semanal Do Paragicaô Ali na Baltazar No Capitão Jack Deixa eu mandar um abraço aqui Para o meu amigo Leandro Brito Falei com ele hoje de manhã Leandro Brito vai estar comigo lá dia 21 No Barzinho Travometrô em São Paulo Lá no Aloha 77 Vamos estar entrevistando o Lucas Morato O Refla Claudinho de Oliveira E ainda a rapaziada do Samba de Dom Rapaziada Lá de São Paulo também Beleza? Mano, um abraço aí para o Leandro Brito Está sempre curtindo a gente Rapaziada, o que vai sair de som aí? Pessoal quer som? Vou fazer mais uma autoral O nome dessa música é Sei Lá Eita Pediram na live Inclusive com essa música Que a gente levantou uma taça no concurso lá, hein Caraca, sério? É Eles disseram aqui Fiquei feliz em saber, cara Bacana Sei Lá Caraca Já não dá mais Pra responder E me entregar Tente entender Foi tão legal Quanto durou Quanto final Tudo acabou Parece que você nunca percebe Que quando amor acaba ele enfraquece Eu sei que é difícil encarar a decisão E sei que pra vivermos um com o outro Tudo que eu sinto é muito pouco E parar É melhor pro coração Sei Lá Quem dera se eu pensasse igual a você Sei Lá Talvez pudesse te entender Sei Lá Quem dera se o amor sorrisse pra mim Não dá Não dá Vigir um sentimento assim Sei Lá Sei Lá Sei Lá Sei Lá Quem dera se eu pensasse igual a você Sei Lá Talvez pudesse te entender Sei Lá Quem dera se o amor sorrisse pra mim Não dá Vigir um sentimento assim Já não dá mais É da sua honra, cheguei E me esconder E me entregar Tente entender Foi tão real Quanto durou Quanto final Tudo acabou Lugar batinho Parece que você nunca percebe Que quando amor acaba ele enfraquece Eu sei que é difícil encarar a decisão E sei que pra vivemos um com o outro Tudo que eu sinto é muito pouco E parar É melhor pro coração Sei Lá Sei Lá Quem dera se eu pensasse igual a você Sei Lá Talvez pudesse te entender Sei Lá Quem dera se o amor sorrisse pra mim Não dá Fingir um sentimento assim Sei Lá Sei Lá Quem dera se eu pensasse igual a você Sei Lá Talvez pudesse te entender Sei Lá Quem dera se o amor sorrisse pra mim Não dá Não dá Fingir um sentimento assim Sei Lá Sei Lá Sei Lá Sei Lá Sei Lá Sei Lá E tem uma capela violão e voz E na capela violão e voz A gente cantou essa música O Filipinho é muito fã do Gamadinho Que legal Desde a antiga já A gente cantou essa música E a gente conseguiu tirar em primeiro lugar Que isso viu Foi muito legal É são as coisas que eu falo lá Eu falo direto na rádio isso Eu sempre curti muito o som Quando vê tá ali na tua frente o Ferrugem Sempre curti quando vê tá ali na tua frente o Salgadinho Agora dia 23 tem entrevista com o Dodô do Pixote Então passa um filme na minha cabeça Então eu sei muito bem o que tá passando aí A gente escuta E daqui um pouco dá dois, três anos Tu tá do lado da pessoa É uma satisfação É uma realização É um momento único né A música atende essas coisas Esses dias eu tive a honra de cantar com os travessos Eu sempre fui fã Assim E Isso nos faz acreditar né Continuar acreditando no nosso sonho Que tudo é possível Nada é impossível Com certeza Isso aí Gamadinho, cantor do Rio de Janeiro Que ano foi aquilo do The Voice, Gamadinho? Júnior, acho que foi 2013 2014 2014 2014 Participou do The Voice E Foi sucesso né cara Foi um sucesso Porque A voz Do Gamadinho É o que chama a atenção Na maioria das pessoas Depois que vem o talento vocal De atingir tantas notas Mas a tua voz já é bonita E chama muito a atenção Como é que foi lá o projeto pra ti? Como é a realização pra ti? Ah é, ele foi um difusor de águas da minha vida Que Fez com que eu estivesse aqui hoje Eu não me Por isso eu digo Eu acredito E não me arrependo das minhas escolhas Então viver aquilo ali foi um sonho Assim A carreira solo pra mim foi Por acaso Mas se eu pudesse ter escolhido isso antes Eu já tava vivendo Que legal Solo Saca? É, o Gamadinho foi Back vocal do Swing né? Swing, do Pique Novo É, muita história começa assim O próprio Gideon Foi back vocal do Novo Estima E tá aí agora com o Experimento Estilo X também né? É, lá eu fui frente Estilo X Tá aí Zé, vamos pros recados aí? Vamos embora Vamos embora Tem muita mensagem chegando aqui Tem o Fabinho Tem o Gu Pereira aí Falando que Gu Pereira, cheguei aqui A Gamadinha é top demais Canta muito Gu Pereira que é a parceiraça da rádio Tá sempre ligadinho com a gente na programação Daiana Gustavo O Jonathan Alves da Silva Manda um salve aí Pediu pra mandar um salve Tá mandado Vamos ver quem mais tá aqui A Iramara Lopes de Oliveira Plana que compartilhou Vamos ver quem mais aqui Santa Catarina curtindo Com a Juliane Lucas Alana Carvalho Amel Abreu Vamos ver quem mais aqui Denson Jason Martins Daiana Moraes Bruna Araújo Ana Silva Michelle Costa Vamos ver quem mais Que o Emerson Souza O brabo tem nome Gamadinho, cara Mandou aqui pra nós Entendeu? A Tati Bossi Porto Alegre Ligadinha Lui Roger De Bagé Ligadinho Jonathan Antero Vocês são shows Pituiti Não Pituti De São Gonçalo Rio de Janeiro Ligadinho Com a gente Vamos ver quem mais Rafael Santos Pedindo pro pessoal compartilhar Fábio Martins Bebedouro São Paulo Mano, tá chegando em tudo que é lugar Canoas Tamo junto Com a Denise Zanetti Vitor Luiz Família Céu Azul Juntos com Camisa 10 Vamos ver quem mais Que o Jonathan Davidson Natal Rio Grande do Norte Ligadinho com nós E é muita mensagem chegando Muita mensagem chegando Vamos ver quem mais aqui Rafael Santos Daiana Gustavo Fabinho Chimenez De Gramado Ligadinho com a gente Lelê Oliveira De Volta Redonda Mano, é muita mensagem chegando Júnior Muita mensagem Só podemos agradecer Família Ribeiro Alô família Ribeiro Marta Ribeiro Lima Junto com a gente aqui Família toda aí Mentinha Vanessa Martinha Rafael Povo do Rio de Janeiro Sempre ligado Caiu em peso ali Eu queria falar aqui Eu queria falar aqui que a partir de segunda-feira Vai começar através da programação da Rádio Almetro Nós vamos começar a sortear 50 ingressos Para curtir Pixote, São Prazer e Mr. Catra E ainda a Rádio Almetro vai levar duas pessoas no camarim de cada artista Duas pessoas Não, vou repetir Ah é, tem uma só O Mr. Catra vai só uma Que a outra sou eu já Duas pessoas no camarim do Pixote Duas pessoas no camarim do Mr. Catra E duas pessoas no camarim do Sam Prazer Então baixa o aplicativo da Rádio Almetro Pessoal que está curtindo a gente através da live Segunda-feira vai começar esse sorteio aí Beleza? E segunda-feira também vai começar uma promoção de Dia dos Pais Sorteio de um super celular Para os nossos ouvintes também Então baixem o aplicativo da Rádio Almetro E fiquem por dentro da programação Quem está chegando agora Barzinho da Rádio Almetro Todos os sábados aqui Dois sábados por mês a gente faz entrevista Hoje estamos aqui com Gamadinho Pará de Caô Semana que vem Até falar, a gente estava tentando Mas não vamos conseguir entrevistar o Rosil O Rosil vai estar em Porto Alegre Mas vai para Bagé Então a gente está tentando organizar A entrevista de semana que vem Aqui dia 14 Deixa eu pegar o gancho Já que a gente está falando aqui Da questão dos aplicativos O pessoal que está na Lapa O pessoal que está lá em cima Lá no camarote Mandar uma palma de pessoal do camarote Aí em cima Coisa linda O pessoal que está ali no cantinho O pessoal que está tudo aqui Pedi um minuto da atenção de vocês Pessoal que baixar o aplicativo da Rádio Almetro O Júnior Bell está bonzinho hoje É, trouxe dois Trouxe dois fones de ouvido Que não é Xing Ling Esse aqui é dos bons Quem baixar o aplicativo da Nova Metrô Vai estar ganhando com a gente Vai concorrer daqui a pouco É, isso aí Vamos fazer uma brincadeira Vai estar aqui daqui a pouco Um super brinde da Rádio Almetro Que é esse fone de ouvido Dois fones de ouvido E mais aí A gente vai fazer dois sorteios Fone e ainda vai o copo da Nova Metrô Com o CD pagodando a Nova Metrô Mais um copo O copo para você botar O seu Danone de procedência duvidosa Aqui, ó Ninguém sabe o que vai poder botar aqui dentro Entendeu, Diboi? Isso aqui é bom E mais um CDzinho do Pagodando a Nova Metrô Baixem o aplicativo da Nova Metrô Ó, viu? Baixem o aplicativo da Nova Metrô Para poder participar do Sprint E tem a promoção hoje Do Pagodão Vol. 2, né? Ah, entendeu? Lá na rádio Nova Metrô Aproveitando que o Maurício não está aí O Maurício Vibra é um cara Que ele é muito chato Lá ele vende esses copos aqui Essa promoção aqui Ele vende a R$10 Como o Maurício não está aí Hoje eu estou me governando Hoje eu vou vender por R$9,99 Pronto, falei Só chegar em mim aqui R$9,99 vai estar levando aqui comigo também É isso aí Rapaziada, vamos de som Queria pedir agora Patom pra gente aí Fazer um videozinho Música autoral da rapaziada Composição de quem? Essa é a composição do Tuiuca Caramba, mano Mentira, mano Essa música Até bom falar aqui É uma das mais pedidas aí Do CD Pagodando a Nova Metrô Na programação lá Ó Tem história Tem história? Ó, cara Bora então Um, dois, três, quatro Opa Busca Batom Grupo Pará de Caô Tabatinho Simbora É o Caô É o Caô É o Caô O Caô Na rádio Nova Metrô É o Caô O Caô Tirando onda Deixa eu tirar o batom da sua boca Eu tô querendo te levar pro céu Já faz tempo que eu sonho em tirar sua roupa E te levar pra uma lua de mel É só você querer Gente, se combina A gente tem tudo a ver Se é coisa do destino Já não sei te dizer Como diz o homem Como diz o Rael Ela tem cores Curvas, sabores Todo mundo vê Todo mundo quer Não é fácil de pegar essa mulher Ela não Tá moral Mas o amor Se for pra mim Tô querendo te mostrar Deixa 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 Então vem cá Não faz assim Eu sei que cê vai gostar Deixa 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 Mas vamos ser botando Tô querendo te mostrar Deixa 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 Então vem cá Eu sei que cê vai gostar Deixa 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 Eu estiver Deixa E se é o batom dessa boca Deixa 91 Te leva pro céu Deixa eu te levar pro céu E se é o batalho dessa boca Deixa eu te levar pro céu Vamos bater palmas Muito obrigado Comercial pra caramba Essa é a nossa primeira música de trabalho Tem muitas músicas aí também Autoria do Tuiuca que a gente vai lançar se Deus quiser E tem agora A gente vai lançar a música Dois anos que é o Felipe que tá cantando Uma música romântica Bem legal, vai gostar Depois sai ela aí Sai um pedacinho Vamos fazer aquela que eu gosto Que eu pedi pra ti Pode ser agora Música de Ferruja ou Cifreita Expedido e vocês encontram no meu EP Tão bem Tanto tempo a gente vive junto Eu te curto muito E te quero bem Eu leio os seus pensamentos Só de olhar te entendo E você também E você também Você que fecha comigo é o meu abrigo Minha inspiração E agora eu faço esse pedido Meio constrangido em plena multidão Em forma de canção Pra dar um passo Um rumo diferente De tudo aquilo que a gente já viveu Eu e você Você Olhando nos seus olhos Vim dizer Casa comigo que eu prometo ser fiel Te levar pro céu Toda noite que você pedir Casa comigo na igreja E no papel De grinaldo e fiel E tudo aquilo que Deus fez com ti Se aceitar eu interpreto esse som No nosso amor não tem mais fim Se não quiser eu vou cantar Até você dizer que sim Casa comigo que eu prometo ser fiel Te levar pro céu Toda noite que você pedir Casa comigo na igreja E no papel De grinaldo e fiel E tudo aquilo que Deus fez com ti Se aceitar eu interpreto esse som Pro nosso amor não tem mais fim Se não quiser eu vou cantar Até você dizer que sim Pra dar um passo Um rumo diferente De tudo aquilo que a gente já viveu Eu e você Você Olhando nos seus olhos Vim dizer Casa comigo que eu prometo ser fiel Te levar pro céu Toda noite que você pedir Casa comigo na igreja E no papel De grinaldo e fiel E tudo aquilo que Deus fez com ti Se aceitar eu interpreto esse som Pro nosso amor não tem mais fim Se não quiser eu vou cantar Até você Dizer que sim Casa comigo que eu prometo ser fiel Eu prometo ser pra mim Toda noite que você pedir Casa comigo na igreja E no papel De grinaldo e fiel E tudo aquilo que Deus fez com ti Se aceitar eu interpreto esse som Pro nosso amor não tem mais fim Se não quiser eu vou cantar Até você dizer que sim Até você dizer que sim Até você dizer Que sim Barulho Barulho, barulho, hein Que isso, cara Que isso, né Foda, foda Demais Isso é profissionalismo, né Entendeu? Esquilo não brinco, né É isso aí Barzinho e Dramometro Aqui na Lapa Que horas são isso? Agora são 10 horas em ponto Opa 10 horas em ponto Vamos até 10h15 aqui Esse projeto Dois sábados por mês A gente tá aqui Fazendo entrevista Hoje estamos com Gamagio Sempre atualiza aí Porque o pessoal Vai chegando na live Alguns vão saindo A gente sempre quando finaliza A live com 40 mil 50 mil de alcance Essa live chega a 100 mil 120 mil pessoas Então hoje a live Algumas pessoas Assistem depois que acaba Porque fica tudo ali Gravado Fica tudo bem bacana Por isso que a gente faz A contagem agressiva Já inicia com a música Porque o pessoal Depois vai botando Face pra baixo E vai assistindo a live Então dois sábados Por mês a gente tá aqui E agora com o frio Nas terças-feiras Também tão assim O barzinho lá No Boteco Tchê É duas terças-feiras Por mês Rapaziada Eu queria pedir pra vocês Pra gente agitar agora aqui Quebrar tudo com vocês Mas é o seguinte Já que tem 15 minutos A gente tem sorteio ainda Vamos fazer Vamos pegar agora o Tuilka aí Pode ser Uma música bem fácil O pessoal que chegar aqui Com o aplicativo No Sarará Levanta a mão aí Sarará Pessoal que chegar aqui No Sarará Com o aplicativo O homem mais vindo da Rádio Nova Metrô Depois do Sinnervelo Só chegar no Sarará Vai levar um superfone E um copo ainda Com um CD Pagodão da Nova Metrô Só chegar Uma música aí É uma música Só o nome da música Só o nome da música Eu vou pedir pro Felipe E pro Gamadinho Cantar essa música pra mim Pode ser? Leva pra mim vocês? Vambora Tira esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão Magoando o coração De quem ama e não perde ilusão Você Nunca percebeu Que o amor é mais Que o simples prazer É ter Vontade de dar E se entregar Vem muito mais E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Essa é fácil Essa é fácil Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou não Chega mais Gravadinho Eu me sinto tão carente Sozinho Procurando Um alguém para amar Se você quiser voltar Não precisa nem ligar Vem depressa Estou no mesmo lugar Você Nunca percebeu Que o amor é mais Que o simples prazer É ter Vontade de dar E se entregar Vem muito E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Te procurar Eu não vou te procurar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Tira esses olhos de mim Barulho, eu não ia saber o nome desse som aí Pior que me pegaram Me pegaram, qual o nome do som aí? Como é que faz agora? Tem mais uma chance? Vamos lá, vamos lá Vamos botar pra cima então Olha quem gosta daquele partido alto Esse Na hora que o sol se esconde O som não chega E o senhorzinho vai procurar Olha o axé Olha o axé A velha de coalo quente Que conta a quadra Que conta histórias Histórias para animar Acheba aí ó Tia Anastasia que conta a história Tia Anastasia que sabe agradar Tia Anastasia que quando dinar Acaba com o cochilar Tia Anastasia vem procurando Histórias para animar Vem somar Vem somar Lala Compri Agora ficou fácil, Juno Agora ficou fácil Será que alguém sabe o nome da música? Só saber o nome da música agora Só saber o nome da música Essa tá fácil Sucesso do Balacubaco Aquela que já passou é Eu não vou Eu não vou Minha tia Anastasia Alguém sabe o nome dessa música Agora que tocaram Essa aí tá fácil Minha tia Anastasia sabe o nome dessa música Dá um beijo pra minha tia Anastasia Que tá me assistindo lá da cruzinha A Isis acertou ali Então dá pra ela aí Tá aí, levou o brinde O fone e o copo da Rádio Nómetro Zé, vamos pros recados aí Que a gente tá perto de finalizar Tem a Bianca aqui junto com a gente O Felipe Doria aqui Falou que canta demais, irmão Ídolo Camadinho Tamo junto, moleque Tá, desde sempre Aqui ele tá acompanhando a live Faz um tempão aqui, mano Mandar um grande salve Sabe pra quem A equipe da Nómetro Sabe quem é que tá junto comigo aqui na live Vocês sabem quem é? Júnior Belinho Alô, Júnior Belinho Grande abraço tu Mano, a gente fala de ti direto É, o Júnior Belinho Ele é filho do Alexandre Belo, né? Do Alexandre Belo Ele é filho do Alexandre Belo Ele tá sempre ligadinho Intérprete Intérprete da Imperatriz, da Império Não sei Tá sempre ligadinho A Kelly Simão Meus amores Vamos ver quem mais aqui A Diana Moraes A Ana Kelly Silva Vamos ver quem mais aqui O Jonathan Alves da Silva A Daiane Martins Vamos ver quem mais aqui O pessoal começou a chorar aqui uma hora Aqui, cara Que a música estava demais aqui Vamos ver quem mais aqui O Ivan Luciano Cara, é que é tanta gente Que vai mandar mensagem A Jéssica Cristina Rútulo Rútulo Teles de Andrade Carol Oliveira Marta Ribeiro Lima Que eu já tinha mandado mensagem aqui O Júnior Teixeira Mandar um salve aí pra barbearia Shop do Gordinho Do Rio de Janeiro E ligadinho Aline Ferreira Carol Oliveira Família Oliveira Sempre ligadinha aqui na live O pessoal Juliane Lucas E é isso aí, Juliane É muita mensagem chegando aqui Wagner Cruz E o pessoal queria saber Aonde fica O Bar da Lapa O Bar da Lapa Fica aqui na rua Avenida Zero Hora Número Um, dois, três, quatro Em Alvorada Só chegar Mandar um grande abraço Pro Carlos Cadê a equipe do Carlos? Carlos e equipe Tá aí Mandar um abraço pro Carlos Só chegar Tem uma tulipa aqui Que é uma delícia A pizza do Carlos É a melhor pizza Eu vou falar pra vocês Esse negócio Eu não quero nem saber Tá aí, ó Mostra pra ele aí Tá aqui junto com a gente Hoje eu só dei uma moral Porque tava um camadinho Para de caô Mas a gente sempre fala Cara, tô louco pra ir pra lá Pra comer aquela pizza E dar um abraço pro Carlos Bem certinho Primeiro comer a pizza Depois dar um abraço pro Carlos É isso aí Tá aqui junto com a gente Acredita muito no projeto Rádio metrô Merece o nosso apoio total Bom bom hoje, hein Carlos Tá bacana hoje Demais, né Tá aí É isso aí Eu queria agradecer Vamos fazer a autoral aquela Pra gente registrar o vídeo Vamos fazer um trechinho da autoral Ô Israel Vamos pegar um trechinho dessa autoral Rapaziada lançando logo Logo gosto de fazer isso Hoje peguei a nova música de trabalho Tem uma novidade O Dilcinho vai gravar o DVD Com Ivete Sangalo Com várias participações E a gente já conseguiu arrancar Uma música inédita Que vai tá nesse DVD Que é controle remoto Então vamos pegar uma música inédita aqui Que a rapaziada vai tá lançando Quebra, às vezes quebra Mas é legal Vamos fazer um pedacinho dela Então vamos fazer o refrão dela só Logo logo Na pista Para de ficar ou lançando música há dois anos É assim ó Poucas palavras Uma canção Esse é meu coração Que bate forte Só por você Esse é o meu querer Poucas palavras Uma canção Esse é meu coração Que bate forte Só por você Esse é o meu querer Feche os olhos Ouça o que eu Vou lhe dizer Dois anos Só o refrão Pra galera aprender E vamos fazer o lançamento na rádio novamente Com certeza Vamos fazer sim Logo logo tá aí Rapaziada Tão pedindo aqui Eu acho que é do pessoal que vai no semanal de vocês A gente tem mais dez minutinhos aí de programa É pedindo o Gab né Sai alguma coisa aí? Sai, sai sim O pessoal tá pedindo que sai A gente faz bastante nossos shows O que vão Vamos lá Vamos lá Quando você ver o meu sinal Tá na hora Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping Tá na hora de meter o pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Te deixa louca Tem café Mas prefiro achar Que é pra relaxar Alô Filipinho Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Dá pra as gracinhas pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então passa Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Eu também não Mas sou invenção de outro patamar Faço coisas que eu não varia Por causa da hipocrisia Eu não queria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já deu sininho e risco e água de coco A porção de êxtase por seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Só isso aqui não passa o não E passa o shopping com a tua fé Já tá em casa Já não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra reluxar Deixa louca Tem café Isso aí eu gosto Quando eu transo com ela O teto vira chão E a lei do retorno Vira a lei da atração Então me diz por que não Abla comigo Morena galega Só você der um perigo Então diz por que não Fica só mais um pouquinho Eu vim plano e janeiro Toda a pessoa Transa contigo camarada Que está vindo Pema Camarim Nada te importa Se eu estiver sozinho Participa de uma parte da minha vida Que troca eu te dou Um redacinho da minha Pique não complica Que eu não entro em bola dividida Mas se eu entrar É pra desempatar a partida Não quero saber aonde você tá Nem me interessa com quem você tá Só me interessa o horário Que você vai chegar Pra me dar Qual posição nós vai transar Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Para de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tá de casa de persuasão E mete o louco e treta no seu pé Vem pra minha casa Lá você já sabe como é Tem café Que isso, hein, mané? Que isso, cara Apedidos, tá aí? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá compartilhando Vamos aqui Eu ouvi na passagem de som Antes da gente finalizar Que tinha habilidoso Nato aí Sai, aí Vamos de novo Vamos de novo Então tá aí, ó Vamos fazer essa Depois a gente volta e finaliza Vamos fazer? Vamos fazer Para de caô É Reserva a mesa e uma vez gelada Que a gente tá chegando aí Que é pra brindar a vida e a felicidade E hoje veio me sorrir Eu dei um duro a semana inteira E tenho meu direito de zoar Estou em campo sem fazer falta Sou um habilidoso Nato Se abrir o sorriso eu pego Finaliza e já vou pro abraço Eu grito a liberdade O meu samba eu mesmo faço E cantando pela cidade Nunca deixo pela metade Na bebedeira Sem saideira Tô de boveira Na sexta-feira Na pagodeira Tô rabiscando Sem dar bancada Tô de boveira Tô de boveira Sem saideira Tô de boveira Na sexta-feira Na pagodeira Tô rabiscando Sem dar bancada É Reserva a mesa e uma vez gelada Que a gente tá chegando aí Tô chegando Que é pra brindar a vida E a felicidade E hoje veio me sorrir Eu tenho duro a semana inteira E tenho meu direito de zoar Tô em campo sem fazer falta Sou um habilidoso Nato Se abrir o sorriso eu pego Finaliza e já vou pro abraço Eu grito a liberdade O meu samba eu mesmo faço E cantando pela cidade Nunca deixo pela metade Na bebedeira Na bebedeira Sem saideira Sem saideira Tô de boveira Tô de boveira Na sexta-feira Na pagodeira Tô rabiscando Sem dar bancada Eu vou ficar na bebedeira Bebedeira Sem saideira Tô de boveira Tô de boveira Na sexta-feira Na pagodeira Tô rabiscando Sem dar bancada Reserva a mesa e uma gelada Que a gente tá chegando aí Reserva que a gente tá chegando aí Para de caô Coisa linda pra ser Que isso, hein Que isso Zé, vamos pros últimos recados aí Finalizando mais um barzinho Da nova metrô Mas vamos ler os recados aí Vamos, vamos Só que antes disso, Juliano Eu não vou conseguir colocar Minha cabeça no travesseiro Direitinho hoje Se A gente não der pelo menos O golpe Aquele casal que chegou lá Quando a gente começou a falar Ali que tiver com o aplicativo Eles foram os primeiros a Então tá aqui, ó Tá aí, ó Verdade, é verdade Mas eles vão ter que vir aqui Pra buscar, mano Tá, então tem que vir aqui Tem que vir aqui Pra buscar aqui Pra vir aqui Pra ele tirar Vai ter que trazer aquele danone Dele aqui também Pra tomar também De graça também não, né Tá aí, ó Tá aí o nosso Ouvinte Pode mostrar aí pra nós Não, não precisa nem mostrar Só o nome Diz o nome aí pra nós aí Nova metrô O teu nome O teu nome Daniel Da onde, Daniel? De Viamão Ó aí, de Viamão Que isso, então tá Levou aí, ó Tá aí, levou Não, pera aí, pera aí Não, dá o pretinho Dá o rosa aqui Pra levar pra patroa Entendeu? Já tem lá Já tem rosa Então é o preto Então leva o preto, então Tá aí Barzinho da Nova metrô Aqui no Lapa Todos os sábados Estamos aqui Sempre entrevistando Dois grupos hoje Estamos entrevistando Para de caô É de Alvorado Para de caô? Não Começou na Alvorada A gente é de Porto Alegra Na verdade Mas a banda começou Na Alvorada Inclusive, pedi pra galera E seguir a gente No Instagram também Isso, isso, isso aí Só botar lá Arroba Para de Underline caô Só o caô E o o Já acha a gente No Instagram lá No Facebook Filipinho Nossa página Para de Caô K maiúsculo Ponto o maiúsculo Hoje tem show, né? Hoje tem Hoje é o show hoje? Hoje é na lomba do Pinheiro Depois a gente vai pra Restinga Dois show hoje? Dois show Hoje tem mais dois Pinheiro e Restinga Qual o da Restinga? Estourados, Gris, né? Restinga é um evento privado Boa Brasil E volta pro Rio Segunda Isso aí Volta pro Rio Segunda Lembrei do nome lá Casa Vermelha Casa Vermelha Na 13 Na Lomba do Pinheiro Opa Boa É por isso que ele tava esquecendo É por isso Gamagin, tá fazendo a live lá ainda? Eu tô meio devagar com a live Por conta da correria Dos shows Graças a Deus A gente tava com um projeto Lá no Rei do Bacalhau Todas as terças-feiras Eu fazia minha live As terças-feiras Aí dei uma segurada Mas eu tô na intenção De voltar Porque É algo que nos aproxima Bastante também Do pessoal que acompanha, né? Tá sempre junto Aproveitar O incêjo momento Mandar um abraço pro pessoal Do Parada 021 Lá que abraça a gente A gente tá todas as quintas-feiras lá Tem um projeto semanal Toda quinta? Na live Beer também Que é ali próximo Que parte do Rio lá tu é, Gamagin? Eu sou de Nilópolis Nilópolis? Entre Nilópolis e Nova Iguaçu Mesquita tá ali Eu joguei no Mesquita Só que não tem foto E eles não acreditam Sério, pô Eles só tem Jogou aonde? Eu joguei Eu joguei Isso aqui é bom falar Eu joguei contra o América Que é bem pertinho de Mesquita Entre Mesquita e Linópolis, né? Cosmoramba Isso aí Isso aí Joguei contra E quem tava na arquibancada Era o Romário O Romário era presidente do América Na época Tô falando, cara Só pior, né? Tô falando, velho Tô falando Eu jogava, cara Eu larguei Isso tá igual Tá igual maçã, ô Júlio Jogou um monte de lugar Mas ninguém viu nada Ele só tem vídeo do vestiário, mano Eu não entendi Que barbaridade, cara É isso aí Queria agradecer mais uma vez Pela presença de vocês, velho Obrigado A gente que agradece Dá sucesso sempre É muito talento, hein, Gamadinho? O que que tu achou da rapaziada? Bom demais, cara Sim, de verdade É muito bacana A gente atravessar de lá pra cá E chegar aqui E poder fazer um som Com uma rapaziada Que leva a música sério Rapaziada Boa, humilde Igual a gente de correria Isso é bom demais Muito obrigado Quando eu fechei Eu já falei isso Na abertura da entrevista Quando eu fechei O projeto aqui Com o Tuiuca Ele me pediu Na hora O teu EP Manda aí o EP Do Gamadinho Dei mandei Pegou Tirou todas as músicas Enquanto a gente tava passando o som O pessoal que chegou agora Não ouviu Rapaziada Passou todas as suas músicas Nem passaram as deles Passaram as tuas músicas Aqui na passagem de som Muito bacana Muito bacana Agradecer rapaziada aí Pelo carinho E vambora Esse é só o primeiro De muitos encontros Que nós teremos aí Com certeza Zé era isso É isso aí Agradecer a todo mundo Que compartilhou essa live Fiquem ligados sempre Na programação da Rádio ao Metrô Baixem o aplicativo Isso é muito importante Sempre falar né Juliano Pra poder ganhar Participar dos brindes As promoções Desses eventos Todos que vão ter Agora aí da rádio Pra saber O que que tá acontecendo Na rádio O pessoal queria ir lá Conhecer o tiozinho Só vai conseguir Se baixar o aplicativo Exatamente Pra poder curtir A música Batom também Exatamente O pessoal pede muito Toca bastante Compartilha E fique ligadinho Na Rádio ao Metrô Que sempre tem Muitos eventos E desde já agradecer A Operman Gestão e Consultoria Condominial JC Cabelereiros e Barbearia E a Black Audio Que tá aqui me olhando Aqui só não olhar Daqui a pouco vai me dar Um pico na minha canela É isso aí JC Cabelereiros e Barbearia Barbearia diferenciada Embelezamento de mãos Pés Alongamento de unha Mechas e muito mais No coração de Porto Alegre Rua Doutor Flores 98 Sala 11 Em frente às americanas O contato do Nelson E da Janete É o 3022 1161 São eles que fazem Esse projeto acontecer Que nos ajudam Aqui sempre A Operman Gestão e Consultoria Condominial Há mais de 10 anos Prestando serviços personalizados E de qualidade Pro seu condomínio O contato é o 986522605 986522605 Lembrando a partir de segunda-feira Começa o sorteio Dos ingressos para curtir No Pep Zone 6 Dia 18 de agosto São Prazer Pichote E Mr. Catra A Rádio 9 do Metron Vai estar levando Dois ouvintes Para o camarim De cada artista Então dois ouvintes Vão no camarim Do Pichote Dois ouvintes Vão no camarim Do Mr. Catra E dois ouvintes Vão no camarim Do Sam Prazer A partir de segunda-feira Beleza? Lembrando também Que além disso Tem mais sorteios de brindes odontológicos pela Rádio 9 Metrô. Boa! Então, é o seguinte, longe de mim eu queria fazer fofoca da Rádio 9 Metrô, mas é o seguinte, vai curtindo os guris aí que vai conseguir arrumar o cabelo, vai conseguir arrumar os dentes. Até que a povo vai conseguir ter um casamento, né, mano? É isso aí. Com certeza. É só o que tá faltando. É isso aí. Rapaziada, vou pegar vocês prevenidos, que eu deveria ter falado já, pra finalizar. Estão pedindo tiê, estão pedindo ferrugem aqui, eu quero deixar pra vocês o que é que sai aí pra gente finalizar esse barzinho de hoje. pra vocês. Não precisa, tô falando só. Tá aí. Finalizando mais um, vou saindo por aqui. Rapaziada, vai fazer um som. Semana que vem estamos de volta. Barzinho da Rádio 9 Metrô na Lapa. Daqui a pouco, roda de samba com vibração. Sai aqui, vibração chega. Vamos até as 3 horas da manhã hoje. Tem que chamar o Caô também pra vir tocar aqui, hein? Vamos marcar sim, vamos marcar sim. Marcar. Marcar. É tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor, consiga com esse mar. Tem que puxar, tem que apostar a todo tempo. Pra que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é pintar o amor só de fachada, quando chega em casa cada um vai pro seu lado. Não tem cheiro, não tem cheiro, não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite, cerveja, dorme junto, separado. Tem casal que expande a da foto e na rede não é de verdade. Tem casal que se ama demais e perdeva sua intimidade. Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro. É amor que é pirata, é amor que é tesouro. Quando a gente se ilude a cabeça fila, é mentira, é mentira. E quando a gente se completa a sua felicidade, é verdade, é verdade. Quando a maré não tá pra peixe o barco vira, é mentira, é mentira. Quando eu tá junto na alegria ou na diversidade, é verdade, é verdade. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar, jamais confunda amor com se acostumar. Tem que empurrar, tem que apostar a todo tempo, pra que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é pintar a moça de fachada, quando eu chego em casa cada um vai pro seu lado. Não tem cheiro, nem abraço e nem carinho. Boa noite, esse beijinho, dorme junto, separado. Tem casal que expõe tanta foto na rede não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro. Tem amor que é pirata, é amor que é tesouro. Quando a gente se ilude e a cabeça pira, é mentira, é mentira. E quando a gente se completa é só felicidade, é verdade, é verdade. Quando a maré não tá pra peixe o barco vira, é mentira, é mentira. Quando tá junto na alegria ou na diversidade, é verdade, é verdade. Quando a gente se ilude e a cabeça pira, é mentira, é mentira. E quando a gente se completa é só felicidade, é verdade, é verdade. Quando a maré não tá pra peixe o barco vira, é mentira, é mentira. Quando tá junto na alegria ou na diversidade, é verdade. Para de calmo e do armadinho, na rádio nova, metrô. Na maré é tão sagrado pra quem sabe amar. Valeu, valeu, valeu.